Cajepianos e Cajepianas Meu nome é Ricardo Benevides e trabalho nessa empresa desde 1985 Portanto, acho que uma grande maioria de vocês já me conhece Eu já fui gerente regional em Sousa, fui gerente regional em Patos Fui gerente adjunto no litoral Porém, nos últimos oito anos, desde quando o governador Ricardo Coutinho assumiu o governo Venham trabalhando intensamente na área de planejamento, gestão e regulação da empresa E do setor de saneamento Então, eu gostaria de dizer que estamos nessa luta pelas mesmas causas Pelos mesmos compromissos Com os mesmos ideais E porque sabemos que é na nossa Cajepa que está a história de cada um de nós É com o sentimento de pertencimento a essa história Que coloco meu nome à disposição dos companheiros Para representá-los junto à única vaga De representante dos empregados, dos trabalhadores, junto ao Conselho de Administração Saliento que todos esses nossos colegas candidatos São pessoas decentes, de reputação ilibada Afinal, somos trabalhadores de luta Que não se entregam Que defendem a empresa A cada dia Uma empresa pública Um saneamento público que sirva aos paraibanos e que valoriza seus empregados No entanto, para este cargo é necessário experiência e conhecimento Na área institucional, tanto da Cajepa, quanto e principalmente no setor de saneamento Aliado a isso, é preciso querer fazer É preciso conhecimento, poder de argumentação e voz representativa Para poder receber a honra de representar cada um dos nossos companheiros Conclamo a todos e a todas Para assumirmos essa responsabilidade Com a certeza que é preciso se colocar um no lugar do outro Saber ouvir e, acima de tudo, ter esperança de que esse cargo possa definitivamente Ser um marco na história da Cajepa Onde seus servidores, nós trabalhadores Possamos de fato opinar e ajudar a gerir a maior empresa pública dos paraibanos É uma tarefa um tanto quanto difícil Mas, por tudo isso que eu falei Se vocês observarem a Cajepa nesses oito anos Em que eu trabalhei duramente no planejamento, na gestão e na regulação A empresa melhorou muito Evidentemente que melhorou com o trabalho de todos nós Inclusive de você que está me assistindo Nosso trabalho fez a empresa melhorar Mas para que ela melhorasse Era preciso darmos diretrizes, planejamento para chegarmos a isso É o caso, por exemplo, da tarifa Nós precisamos reajustar a tarifa todos os anos E recuperar realmente um valor de tarifa Compatível com o serviço que nós estamos prestando E que pudesse tirar a Cajepa daquela situação de pré-falência Nós fizemos Por tudo isso, peço humildemente o seu voto Com a certeza de que estou preparado para representá-los Junto ao Conselho de Administração Bem, quero deixar para vocês um grande abraço Um feliz Natal e um próspero ano novo para todos nós